É, alegria, sucesso todo dia, Rodrigo Logueira visitando a Bahia. Na verdade eu não estou visitando, né? Eu moro na Bahia, então não tem um motivo para estar visitando o local que eu já moro. Muito embora eu não tenha nascido aqui. Mas é isso aí. Resolvi compartilhar com vocês umas imagens maravilhosas aí. Levando em conta que sempre que eu tenho oportunidade, estou sempre postando, tá bom? Um pouco da Bahia, de modo geral, tanto a questão capital, quanto a região metropolitana, interior, todo o litoral, Chapara Diamantina e tal. É o valor do Nordeste, bem como outras regiões também que possuem esse valor natural, essa questão turística, que otimiza sempre o conceito de evolução nordestina. É isso aí, tudo nasceu aqui. O Brasil teve início aqui, então, vamos fazer valer, tá bom? Estamos chegando aqui. É a Maralina, galera. Pra dar paciência à direita. Essa orla maravilhosa, os coqueiros aí, tudo bonitinho, tudo suave na nave. É realmente muito bonito. De repente você está em outro estado, tá bom? E aí curtiu a infância aqui, ou então de repente morou, ou então visitou familiares. E agora está matando a saudade, né? Dessas informações. Aqui no meu canal. E estamos juntos. Chegamos aqui no Rio Vermelho. Eu falei a Maralina antes, mas na verdade a Maralina vem depois do Rio Vermelho. Beleza? Aqui é o Rio Vermelho pra todos vocês. Estou contando com o apoio do meu amigo aí, que está manipulando o ângulo da câmera. Conforme a gente vai passando aí nos locais, ele vai focando para favorecer uma visão literalmente satisfatória. Para todos vocês. Vamos aqui. Na preferência aos pedestres. Bora meu filho, eu passo. Valeu. Olha o buzu, vai devagar. Valeu. Tem um foto sensu aqui, 40 km por hora galera. E vamos nessa. Suave na nave. Está com pressa, sai cedo. O bizarro é andar na manha. Sem estresse, está bom? Estou aqui a 35 km por hora. Temos aqui o Césio Lucaia, do lado direito. Perdão, Césio Rio Vermelho. O Centro Cultural, tem teatro. Shows. Aretemba. Aqui o Largo da Mariquita. Que toda quinta-feira tem encontro de motocicletas. Vários motociclistas aí, está bom? Inclusive, toda quinta-feira eu estava aí. Só que eu não estou mais em grupo de motociclismo. Meu grupo agora é composto por dois membros. Eu e Deus. E vamos nessa. Sinal fechou. Sinaleira abriu. Rápido, né galera? Eita. Show de bola demais, cara. Essa cidade para vocês. Estou compartilhando aí, tá? Então, de repente, o amigão tem vontade de conhecer Salvador, mas ainda não teve oportunidade. Ou então, tem oportunidade, mas não é o momento de viajar agora. Por suas questões particulares. Então, já vá se antecipando aos fatos. Tendo basicamente uma ideia de como será a sua viagem. Tá bom? Mais ou menos os locais que vocês irão visitar. Então, é uma prévia da sua viagem aí, tá? Salvador, Bahia. Que Deus abençoe você. Em breve vocês estão aqui. Vocês estarão aqui, né? Vocês que estão assistindo esse vídeo. É isso aí, ó. Que vocês vão curtir, ó. Essa terra maravilhosa. Esse vídeo que eu faço com todo carinho. Todo amor, dedicação aí pra cada um de vocês. Não teria a finalidade de ter canal sem ter a galera pra estar assistindo, dando like. Vindo com crítica construtiva, conselhos, orientações, sugestões. Tudo isso aí faz parte. Então, tem que ter humildade. Tem que ter ouvido pra ouvir conselhos. E eu tô aí pra isso, tá bom? De repente tem uma sugestão. Lembrando que o foco principal do meu canal é compartilhar direção defensiva. Principalmente nas rodovias. Mas eu aproveito em Sejo para compartilhar também informações turísticas. Tá bom? Técnicas de pilotagem, meio ambiente. Planejamento de viagem. Porque são assuntos que eu estou no dia a dia aí, batalhando. Tá bom? Vivenciando. Então, nada melhor do que compartilhar essas ideias. Esse aprendizado com cada um de vocês. Não deixa de ser um conteúdo de utilização pública. Tá bom? A gente vê o mazão. Vou jogar pra ficar mais próximo. Tá tranquilo. Dá certa pra direita aqui. O cara à direita que dá pra ver melhor. E aí... Show de bola demais, galera. Hoje é cedo. Tava bem nublado. Agora que resolveu o sol aparecer. Tranquilo. Ainda assim nublado. A galera sabe que existe a fidelidade do sol. O sol não deixa de aparecer. Então, todo mundo sai a si mesmo. Na certeza de que logo, logo vai estar tudo quente. Tudo calor, né? Dando a oportunidade da galera se refrescar no maio. É isso aí. Hoje, dia de semana, tá bom? Não é final de semana. Movimento tranquilo, por conta do recesso, das férias. Galera aí. Os alunos aí, todo mundo de férias. E aí o fluxo. A alta atividade na cidade diminui. É isso aí. Já passamos ali pra Maralina, galera. Esse trecho anterior aí. Já estamos chegando aqui na Pituba. Vídeo maravilhoso, hein? Top demais. Galera, eu conto humildemente com o apoio de cada um de vocês. Vamos fazer essa família Rotas do Nordeste crescer. Tá bom? O canal no YouTube já estou chegando a 100 mil inscritos. Eu sei que ainda faltam muitos se inscreverem. Mas eu tenho certeza que logo, logo estarei compartilhando aí. Filmando, comemorando a aquisição da placa de 100k de 100 mil inscritos. A placa do YouTube. Então, compartilha esse vídeo com a família, com os amigos. Com os colegas de trabalho, com as pessoas. Conteúdo de respeito, liberado pra todas as idades. Conteúdo que promove o bem. E só tem coisa boa. Tá bom? Isso aí eu garanto. Galera, espero imensamente que tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês. É isso aí. Saudações. E até os próximos vídeos. Um abraço.